Fala galera! E aí, muito tempo sem postar um vídeo no canal e tal, se vocês esqueçam. Tô aqui no Yet World, ocupando aqui em Hiding Mushbrew Forest. Tecnicamente ainda falta 4 levels e meio pra concluir minha batalha aqui nesse mundo aqui. Essa é a vida aqui do Yet World, pra quem anseia pegar tudo aqui que é de potencial, nem pegar dois chares. O Bingbing e o Yet level 220, mas pra conseguir os itens principais, o ideal é pegar dois levels 200 e escolher optar por um Bingbing ou um Yet a critério. Eu investi bastante nesse char aqui, financeiramente não. Com os benefícios que você vai adquirir ao longo dos levels, principalmente depois dos levels 200, você consegue um raid, um raid de ataque bem considerável. Eu consegui deixar quase todos os meus itens Legendary. Só não deixei todos porque eu consegui 3 Lines em alguns itens. Além de outros benefícios que são dados ao personagem, que facilita bastante o movie. Então, por exemplo, eu optei por usar o Cannon, em vez de usar Cuckney, né... Cuck... 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 Quase não sai... Cuckney... nuclear, de qualquer forma é uma arma que é utilizada pelos pirates. O arcane 7 é o arcane de pirate, claro. Às vezes nós ficamos confundindo por causa da forma da roupinha que tem. E pessoalmente eu opto por jogar na perspectiva de que nós temos que upar. Então colocar hyperskills ou hypersstatus ou legião favorecendo XP facilita também upar. Só que no Yet War você ganha um buff no primeiro job, no caso seria quando você está começando isso. Esse buff ele dá 50% de XP a mais, desconsideravelmente, mas com que facilite a upar. Porém não tem wired totem ou fencing totem para você upar, então se transforma em um ambiente mais difícil de upar. Então tecnicamente nós ficamos à mercê de optar por uma solução mais viável. E aqui nesse Yet War, o Monster Park é um dos caminhos que você pode optar para escolha. E principalmente no domingo, eu tenho as caixas ainda do sundae. Está aqui guardadinho, caso acabamos com o ponto de XP eu tenho ainda o sundae aqui. E enquanto isso nós estamos tendo o Slime Event. Slime Event que não dá de você por um slime. E upar conforme os tickets que você vai ganhando como recompensa. Esses tickets são adquiridos aqui no Star Icon. E esse é o Grow Rock Spirit que é muito bom, que você pode consideravelmente pensar no seu char futuramente. E alcançar os levels que você tenha obtido. Eu tecnicamente devo estar com duas semanas, acho mais ou menos, duas para três semanas desse char aqui. Desde o início do evento, provavelmente. E aí eu tenho conseguido já o level 7. Estou tentando conseguir mais o level 220 no char do que o level 10 do Rock Spirit. E isso aqui basicamente é um War Per View. Como eu mostrei os status aí, ele está rapidamente bem. O Damage do Hyper Status eu bloqueei 6. Porque dá um range de ataque bem considerável. O Damage Skill está... Não, Damage Skill não, Damage. Está 272, então compensa bastante. Para upar facilita bastante ele. E eu coloquei o Hyper Status com 14 de bônus Xpeed a quase em torno de 10%. Poderia ir Monster Park para facilitar, mas fica a critério. Não está difícil upar nesse mundo. O problema é a dificuldade que você tem e a mobilidade que o monstro tem. No caso, ou Bing e Bing, você escolhe o Yet. E aqui os benefícios mesmo é mais para você obter coisas por seu main char. Ou como colecionador, por exemplo. O level 220, além de ganhar uma medalha única. Você pode ganhar também um char. Um char, no caso. Não um char, que é uma conta ou um personagem. Um share, que no caso seria um sofá. E aí, se você optar pelo Yet, você tem um share voltado para o Yet. Se você optar pelo Pikmin, você vai ganhar um share do Pikmin. Uma medalha. E o Magnificent Potion. E assim, a main char é excelente, independente do level. Mesmo sendo depois do level 250, dá uma considerável speed. Então assim, eu estou optando agora para ocupar esse char aqui. Isso, pode ver. Vai dar 6 minutos de gravação aqui. Eu já consegui um turn de quase 6% de XP. Mas, outras considerações que eu dou aqui em relação ao level. Então, fazer os do Angel do level 30 ao level 60 é bacana. Para você obter Belt, Face Accessory ou Ice Accessory. Se você optar por ter esses itens, compensa demais. Porque lá pra frente isso vai te ajudar bastante. Se caso você não optar também, fica critério seu. Mas, dos itens que você vai reaproveitar mesmo, você vai ganhar eles. Por causa do level do Step. Super Step Up. Que tem os leves. Então, você vai ganhar os itens. Basicamente, exceto medalha em geral. Emblema e o Belt. Então, por isso que compensa você fazer o nosso do Angel. Para você conseguir esse artigo de benefício para o seu char. Caso você queira o stack no YetWord. Tecnicamente, aqui no início do mês de maio já vai dar para encerrar. Então, assim, temos que aproveitar esse evento. Outra coisa. Só para você ter noção da quantidade de bestos que você vai ganhar durante esse período. Em torno de 3 bilhões. Lógico que você não vai levar para o seu mainchar. Se fosse possível ia ser maravilhoso. Porque, no caso, você iria guardar dinheiro até para gastar futuramente. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, não vai dar para carregar. Outras oportunidades de Uplik. Eu faço as Dargs. As Dargs para ganhar Arcanes. Os Arcanes meus, você pode ver que eu estou upando no Heiden Mushpur. Finalmente, é um mapa que ainda tem um nível de Arcanes considerável. Então, assim, opte por upar em locais que facilitem para você. Você pode ver que eu mato bicho aqui em torno de 1 a 2 hits. No máximo. Então, facilita a XP. Fora o ponto XP que você começa a ganhar a partir do level 210, que é 5XXP. Porque se transforma no mais difícil. É você conseguir esses levels durante o tempo que você estiver aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus aí. Espero ter repassado aí as informações.